Música Mais segurança nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Quatro balões com câmeras de alta resolução foram doados pelo Ministério da Justiça para a Polícia Militar e para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. O aerostato de monitoramento persistente de grandes áreas, como é chamado tecnicamente, tem autonomia de voo de três dias. Será usado nas principais áreas de competição. Eles contam com equipamentos que detectam a presença humana a 13 quilômetros de distância, com câmeras diurna e noturna, além de serem resistentes a tiros. E o equipamento pode ser usado antes mesmo, no início dos Jogos. Música Música Música